Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Diz rapaziada Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Agora chegou a vez, vou cantar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Deixa comigo Norte a sul do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira é feita de amor Mulher de verdade 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 Vamos chegando, chegando, chegando. O pedaço tá ficando animado, tá animado, pode cantar meu filho, canta meu filho. O pedaço tá ficando animado, tá animado, pode cantar meu filho, canta meu filho, canta meu filho. O pedaço tá ficando animado, tá animado, pode cantar meu filho, canta meu filho, canta meu filho. Olha aí, rapaziada, no pedaço, vamos lá. O pedaço tá ficando animado, pode cantar meu filho, canta meu filho. Mulher, mulher, mulher brasileira. O pedaço tá ficando animado, pode cantar meu filho, canta meu filho. O pedaço tá ficando animado, pode cantar meu filho, canta meu filho. Eu digo, eu tenho o pedaço tá ficando animado, pode cantar meu filho, canta meu filho. Tem que ser regada com amor Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual uma flor Tem que ser regada com amor Mas você só vai ver, só vai notar Quando tiver outro em seu lugar Fiz o meu cabelo e as unhas pra quê? Se no fim das contas você vem pra dizer Dizer que gostou, você nem reparou Tudo que eu fiz, eu fiz por amor Horas no salão pensando em você Mas você parece não saber Que toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual uma flor Tem que ser regada com amor Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual uma flor Tem que ser regada com amor Mas você só vai ver, só vai notar Quando tiver outro em seu lugar Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de carinho Toda mulher gosta de elogios Toda mulher é igual uma flor Tem que ser regada com amor Toda mulher gosta de carinho 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 Toda mulher é igual uma flor Tem que ser regada com amor Toda mulher é igual uma flor Mulher Brasileira, aonde é que está você? Mulher Brasileira, eu quero você pra mim Quero sentir o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, o seu amor Mulher Brasileira, eu quero você pra mim